Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. A partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também serão vacinados contra o HPV. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam a vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017, as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas. Nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. Para assegurar que todo o público-alvo seja imunizado, no ano que vem estão previstas campanhas nas escolas nos meses de março e setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação não vai afetar o orçamento, porque foi feita uma revisão no protocolo. As meninas, que antes recebiam três doses da vacina contra o HPV, passaram a receber duas. O projeto Crescer Sem Medo dá mais atualidade à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O tema foi um dos assuntos de uma videoconferência hoje em Brasília. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, explicou que a iniciativa aprovada na Câmara dos Deputados aumenta o teto anual de faturamento dos microempreendedores individuais para R$ 81 mil, além do pagamento dos tributos, dos débitos tributários serem cobrados somente para quem passar o teto. Impostos em atraso serão renegociados e isso vai beneficiar cerca de 600 mil micro e pequenas empresas. A Receita Federal notificou cerca de 600 mil empresas dizendo que se não pagarem os débitos tributários elas estarão fora do Simples a partir de janeiro. E quem sai do Simples cai no complicado e pode morrer. Portanto, nós estamos aqui exatamente para manter essas empresas no jogo e tem um dispositivo dentro da lei que fala de 120 meses para poder pagar débitos tributários. Então, nós vamos lançar, logo após a sanção, uma grande campanha de renegociação dos débitos tributários que serão estendidos também para os bancos, vão ser estendidos para os locadores em função de atrasos de aluguel. Então, é a hora de renegociar no Brasil para preparar as pequenas empresas para o novo surto de desenvolvimento que virá. Quem mora no Distrito Federal tem menos de um mês para migrar para a TV digital. O sinal analógico na região será desligado no dia 26 de outubro. Imagem muito melhor, mais nítida e colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. Mas, no Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. Cada emissora fez o seu próprio grupo, disseminou o conhecimento da digitalização, criando grupos digitais, fazendo convênio com a sociedade, com as prefeituras, colégios e órgãos de sociedade que possam disseminar o que é a TV digital. Edilene é beneficiária do programa Bolsa Família. Como todos os outros que recebem o benefício, ela tem direito a um conversor digital de graça. Melhorou bastante para mim também, né? Porque aqui pegava o chuviscã na televisão, quando chovia, às vezes saía do ar e agora facilitou bastante. Esse aqui é o conversor digital da Edilene. O fio branco vai até a antena que ela instalou no telhado. O preto vai até a televisão. Pronto! Com essa instalação simples, a Edilene já consegue assistir televisão com qualidade muito melhor. Facilitou bastante. Ainda mais para a gente que tem criança, que gosta de assistir, quando saía do ar as crianças ficavam chorando, se zangavam. Aí eu peguei e a gente foi bastante melhor para a gente. No Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca. Os kits a gente tem em valores absolutos, aproximadamente 250 mil kits. Isso representa, se a gente for considerar o público inscrito já no Bolsa Família, especificamente, 90% desse público já retirou. E, de forma geral, considerando todos os programas sociais do governo federal, um pouco mais de 60%, a gente ainda tem a expectativa de elevar esse número até a data do desligamento. E, posterior ao desligamento, a gente também vai continuar a fazer essa distribuição durante um tempo. É, mas quem mora na região deve ficar ligado. O bom mesmo é não deixar para a última hora. A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão. Acho que ninguém quer isso. Então a gente recomenda que, de fato, se adiante e faça a preparação. À meia-noite do próximo dia 15, os relógios devem ser adiantados em uma hora, nos estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. É o horário de verão. Nos últimos 10 anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia nos horários de pico. Que tal chegar do trabalho e ainda ter tempo para pegar um sol ou praticar esportes? Essa opção está garantida a partir do próximo dia 16 de outubro, quando começa o horário de verão. Neste ano, são 126 dias de novo horário e, segundo o Ministério de Minas e Energia, a aprovação chega a 80%. Ah, eu acho que o dia fica mais longo. A gente acaba aproveitando aqui a parte do final da tarde, né? São pouco mais de 6 horas da tarde e o sol já se pôs. Com a proximidade do verão, os dias estão ficando mais longos. E com o novo horário, o país vai economizar energia. Segundo estimativas do Ministério de Minas e Energia, essa economia pode chegar a 147 milhões de reais. É como se a cidade de Brasília, que tem 2,8 milhões de habitantes, ficasse sem consumir energia elétrica durante 30 dias. Essa economia, apesar de percentualmente ser praticamente a mesma, do ponto de vista de valor de energia, quantidade de energia, cada ano ela aumenta. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri